Saudade Se a saudade matasse, eu não resistia, meu bem Há tempo você foi embora, fiquei tão sozinho Sofrendo sem ter seu amor, sem ter seu carinho A solidão me abraçou e tomou conta de mim Vivendo de recordações, só tenho razões para ser triste assim Dizem que a saudade mata, saudade não mata ninguém Se a saudade matasse, eu não resistia, meu bem Se a saudade matasse, eu não resistia, meu bem Ô, Francisco de Paula, a saudade mata Sou de bola, meu amigo Rolê Cardoso, canta comigo Deixa comigo, Francisco Dizem que a saudade mata, saudade não mata ninguém Se a saudade matasse, eu não existia, meu bem Se a saudade matasse, eu não existia, meu bem Seguindo meu rumo incerto, vou ver na rua Buscando em cada rosto, a imagem sua Ah, se eu pudesse outra vez, afagar seus cabelos Poder abraçar novamente, não tê-la somente Em meus pesadelos Dizem que a saudade mata, saudade não mata ninguém Se a saudade matasse, eu não existia, meu bem Dizem que a saudade mata, saudade não mata ninguém Se a saudade matasse, eu não existia, meu bem Se a saudade matasse, eu não existia, meu bem